No Amazonas, a recessão econômica tem impactado diretamente a dinâmica do desmatamento e a falta de capacidade de investimento na gestão ambiental. No ano passado, em 2015, nós passamos por uma reforma institucional que afetou severamente a estrutura do governo do estado na área de meio ambiente. Nós tivemos a extinção do SEUC, que é o Centro Estadual de Unidade de Conservação, e a extinção do CECLIMA, que é o Centro Estadual de Mudanças Climáticas. Além disso, a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, a SDS, virou apenas a SEMA, que é a Secretaria de Meio Ambiente, o que mostra uma mudança em termos de como abordar a questão do meio ambiente dentro da política do estado. O ano de 2016 foi marcado por um impacto direto da recessão econômica na dinâmica do desmatamento na Amazônia. Nós tivemos um aumento de 24%, recém-divulgado pelo INPE, em relação a 2015, e é diretamente relacionado à falta de capacidade de investimento, tanto do governo federal quanto dos governos estaduais, em políticas de gestão ambiental e comando e controle. Esse é um fator. O outro fator é o reflexo da falta de resultados que as políticas voltadas a substituir a economia do desmatamento, ou seja, políticas voltadas ao desenvolvimento econômico e social, que não foram estabelecidas, de forma que, hoje, uma falta de investimento em comando e controle abre diretamente espaço para o avanço dos vetores de desmatamento, que estão represados por conta das atividades de monitoramento e controle, que foram bem implementadas nos últimos anos. Mas se essa economia substituta ao desmatamento não for criada, rapidamente o desmatamento volta a subir. Hoje, a Amazônia representa 60% do território nacional, mas gera, ainda, menos de 8% do nosso produto interno bruto. É muito importante que a gente consiga atrelar o desenvolvimento, entre as políticas de desenvolvimento social e econômico, a redução do desmatamento. E não apenas ficar tapando o sol com a peneira, que, ainda que importantes, são as políticas de comando e controle. E aí E aí Abertura